Estamos de volta aos ursos contra o New Day. Smackdown Live pra vocês, hoje com Lívio Reis e Roberto Figueroa, Marco Alfaro. De férias essa semana, volta na segunda-feira no Monday Night Raw. Desesperado ali o Xavier pedindo o tag, o juiz não tinha visto a primeira vez, mas o Covid-19 agora sim conseguiu passar para o Xavier. Aqui as duplas que estarão se enfrentando no Day One. Xavier, lá em cima no terceiro andar, conseguiu o golpe. Mas o Jey Uso chega na recuperação, protegendo ali o seu irmão gêmeo. Xavier pegando fogo, tá aí o rei Xavier. Fazendo o giro, olha aí! O rei Xavier fazendo um trabalho espetacular no momento. E lá vai ele, vai tentar fechar. Vai tentar fechar o combate. Xavier usando a impulsão na corda! Impressionante, passando ali entre as terceira e segunda cordas. É, tá animado o Xavier. Ele quer é fechar, ele quer é fechar o combate. Vai Xavier, olhando pra galera, sentindo a energia. Xavier! O que é que é isso? O leg drop saindo da terceira corda. Escapou o Dino. Parece que ele errou um pouquinho e sentiu bastante a pancada. Olha a altura do Xavier, Roberto! Ih, leg drop, é, mas ele tá mal ali. Cargo errado ali. Sentiu do dor o Xavier. É, sentiu a perna esquerda. Parece que bateu primeiro com a perna esquerda, né? No chão, na lona, antes de acertar o adversário. Agora saiu bobeira do Xavier. Escapou aqui. E agora jogado contra a mureta de proteção. Kofi. Tentou pegar o Dib. Acabou errando também o Kofi Kingston. Tentativa do SOS, dessa vez, deu errado. Tentou o Trouble in Paradise, mas ganha o super chute. Que contra-ataque do Jimmy! Quase, quase a contagem no 3. Que super chute do Jimmy. Agora vai tomar o irmão dele. Que sequência, hein? O SOS não deu certo. O jogo de Paradise não deu certo. O super chute pegou em cheio ali no queixo. Ah, mas ele tinha tentado o SOS, Roberto, antes do Trouble in Paradise. Os dois deram errado. É, agora foi o juiz que não viu o tag do outro lado. O juiz hoje tá comendo a mosca também, né? E aí o Xavier na frente do juiz, faz a interferência. E o Jimmy reclamando. O que que aconteceu? Trouble in Paradise. Agora deu certo. Vai Kofi Kingston. Vai fechar. Acabou! Vitória de Kofi Kingston e Xavier, vitória do New Day. Muita confusão, juiz. Meio confuso, Roberto. Meio no ar ali, mas deu certo pro New Day. Número 2! Número 2! Bobeou o juizão, hein? Bobeou. Vitória do New Day. Vitória do New Day. Vitória do New Day.